Fala galera, estamos aqui na Ilha Jurássica para um super evento de, adivinha? Sim, tá no título, eu sei. Round 6! Pra quem conhece aquela super série atual da Netflix e não, não estou fazendo propaganda da série agora. A gente aqui vai participar de uma brincadeira ao qual vários dinossauros irão tentar chegar. Ah, aonde? Aonde vocês acham que é? A gente vai tentar chegar até lá e claro, assim como na brincadeira, ninguém pode se mover quando a criatura se virar. Caso alguém se mover aqui, vai tomar um sinistro sleigh vindo direto dos admins. Esse é o jogo? Mas isso não é brincadeira de criança? E pra quem não conhece a série, eu recomendo que você seja maior da idade. Então não assista se você for muito criança porque não é pra você, tá bom? Mas isso não impede a gente de brincar um pouco aqui. E vamos já nos programar aqui junto com os outros. Já vou ficar aqui do ladinho da galera. E já vamos, né, daqui a pouco iniciar. Batatinha frita 1, 2, 3? Só pode ser piada. Ah, e só mais uma coisa. Estão vendo aqueles dois tiranossauros rex lá? Então, a gente vai ter que passar no meio deles. E assim que aparecer batatinha, a gente começa a andar e quando tiver 1, 2, 3 a gente para. Quem continuar andando... É, como eu falei, vocês já sabem o que acontece. Vamos nos preparar aqui. Tá todo mundo posicionado, alguns já estão deitados. Tem um cara de costas ali, eu acho que ele vai ir de ré. E tá chegando aqui pra cima de mim. Ô, cuidado aí, ó. Não vai atropelar a gente. Vamos nos preparar então. Mandar já uma ameaça aqui sinistra. Aí, isso aí. Vamos ameaçar. Lembrando que a gente tem que chegar até o Portasauro, que é a nossa boneca fatal aqui. Ó, todo mundo pronto? Vamos nos preparar. Eita nossa, galera. É agora, é agora. É agora. Então, vamos começar o jogo. Se preparando. Aí. Vai, 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 vai. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ó, começou. Eita nossa. Calma aí. Eita, me dei um susto agora. Cara, me assustei, velho. Vamos lá, bem na manha. Calma. Ó, vamos indo. Vamos meio que andando de boa aqui. Ó. O outro saiu andando, velho. Jogador 3, 2, 4, eliminado. Ih, rapaz. Esse Alonçoro aí da frente. Esse Alonçoro aí da frente. Será que alguém aqui atrás se foi? Não. Ó, tá de boa. Aí, vai, vai, vai. Ah, o Alonçoro se foi, ó. Eu falei. Eu sabia. Vamos andando aqui. Ih, rapaz. Ah, caraca, tô meio... Nossa. O cara da minha frente, eu acho que andou. O cara da minha frente aqui andou. Nossa, ele se foi. Nossa, ele se foi aqui na minha frente. Caraca, quase. Aí, vambora, vambora. Ah, desculpa aí, cara. Eu olhei pro Herreira bem na hora. Vamos lá. Para, 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 para. Parei, parei. Não, galera. Véio. Eu andei demais. Tem que ficar muito atento, galera. Tem que ficar muito atento. Bom, galera, retornamos aqui agora para o segundo round do round 6, para o Batatinha. Já perguntaram pra gente aqui se tá tudo feito, se tá tudo pronto. Eu acho que sim. Vamos lá ganhar dessa vez, ficar bem mais atento. Eu tava olhando ao redor aqui e acabei me atrapalhando, infelizmente. Então, não conseguimos ganhar o primeiro round. Mas esse segundo aqui, vamos ver se a gente consegue. Tem que ficar mais esperto agora, galera. Vamos lá. Vamos preparar pra correr. Já mandei uma ameaça aqui. Teresina aqui do nosso lado. Já tem alguns corpos lá. Eita, agora que eu ouvi, véi. Uma galera já caída lá na frente. Vamos começar o jogo. Segundo round iniciado. Eita, 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 eita. O que é esse pessoal andando já aí, ó? Ah, foi, 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 foi. Vambora, vambora. Fica atento. Fica atento. Fica atento. Aí. Parou. Tô tranquilo. Tô safe. Eu tenho que vir mais um pouco pro lado aqui pra não tomar uma. Vamos lá, vamos olhar. Calma. Aí. Parado aqui de boa. Parado de boa. Aí, foi. Calma, vamos olhar. Vindo aqui mais pro lado. E tem um giga na minha orelha aqui. Aí, parou. Aí, 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 galera. Aí, aí, aí. Olha o cara deitando aqui do lado. Tá nem aí. Tá, tá tranquilo. Ui. O tênis se foi aqui atrás de mim. Eita, nossa. Aí, foi. Opa. Ô, o giga. Ah, coitado do giga. Já mandou o grito ali. Ah, não, galera. Tá tenso. Ele vai cair, velho. Ele vai cair. Não tem o que fazer. Ó, tá olhando pro lado. Já deu o seu grito. Ó. O cara tá vivo ainda, velho. O cara tá vivo ainda. Isso não vale. Bora, 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 bora. Bora. Parei, parei, parei. Tô tranquilo. Tô tranquilo. E tem um galimimos aqui colado em mim. Um trollador, eu acho. Quem é que tá me seguindo? Fala aí. Joel! Aí, foi. Calma. Tô olhando. Tô de boa. Tô de boa. Vou me esconder atrás da moita aqui. Capaz. Vamos indo aqui. Parei. Ó, galera. É logo ali na frente. É logo ali na frente. Vamos conseguir. Tá super tenso. Como é que tá o pessoal lá atrás? Ih, rapaz. Já deitou um monte ali. Opa. Aí, dei uma andadinha de leve. Mas tô dentro do tempo ainda. Aí. De boa, de boa. Calma, galera. Vamos ver. Ó. Ó. Eles tão tentando pegar a gente agora. Tô de olho, rapaz. Tô de olho. Acho que a gente vai conseguir, galera. Eu acho. Tomara. Vamos ver. Ó. Tô de boa. Tô de boa. Parei. Tô tranquilo. Tô paralisado aqui. Quase congelado. Ó. Já tô vendo eles aqui. Tá bem pertinho. Bem ali na frente. Ó. Batatinha. Vambora. Vai. Parei. Ah, galera. Tá bem ali, ó. É logo ali na frente. O Puerta tá bem paradão ali. Bem tranquilo. Só observando. Vamos ficar olhando aqui. Aí. Batatinha. Novamente. E tem uma carcaça aqui, véi. Passei por cima. Ó o T... Eu ia falar o Tere, véi. Quase me enrolei aqui. Mas o Galimimos do nosso lado. Tá dando um grito ali, ó. Tá só observando a bonequinha Puerta. Ó. Parei. Tô de boa. E aí, galera. É logo ali. É logo ali. Vamos. Vai, Batatinha. Calma. Não precisamos... Parei. Não precisamos nos afobar aqui. Tamo indo tranquilo. Deu ali um gritinho. Puerta. Ai, ai, ai. Ó, Batatinha. Beleza. Tranquilo. Batatinha de boa. Parei. Batatinha de boa. Logo ali na frente. Ó, Batatinha novamente. Eita. Caraca, só foi em cima. E ó o Puerta ali. E aí, bonequita. Ó. Tamo perto. Tamo perto. Ih, alguém faleceu do meu lado aqui. Só escutei um barulho. Não quero nem olhar. Ó. Os caras são muito ligeiros. Ah, eu vou andar agora. Bem de boa. Uma corridinha de boa. Aí, parei. Ai, tô em cima, véi. Não, não é possível. Será? Que a gente vai conseguir mesmo? Nossa. Tá muito perto. Ó, Batatinha, 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 Batatinha. Batatinha. Tô na frente aqui, galera. Eu tô muito na frente. Aí, consegui. Aê, conseguimos. Conseguimos, galera. Conseguimos. Vamos deitar agora. Nossa. Conseguimos finalizar o evento aqui. Epicamente épico. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Lembrando que a gente está aqui na Ilha Jurássica, como vocês podem ver. Agora já tá bem mais claro também. Ó o pertinho aqui do nosso lado. Conseguimos finalizar. Nossa. Já não tem muito dinossauro. Pelo que a gente tá vendo daqui, ó. Só tem um Giga. Que não é aquele mesmo Giga que tava andando antes, né. É outro. Nós temos ali também um Galimimus e um Uta, pelo que parece ali, ó. Só tem três agora. Ó, tão vindo. Ó, ó. Ih, rapaz. Acho que esse Galimimus aí se foi. Eu acho que o Galizinho aqui na frente deu umas andadinhas a mais. Será? Não sei, né. Pode ter sido rápido também ali. Não verifiquei direito. É. Não. Passou. Tá de boa. Aí, tá correndo aqui. Tá vindo. Ó. Ui, rapaz. Ih, rapaz. Não sei, não. Vocês salvaram? É, eu acho que sim, velho. Vocês salvaram. Aí, conseguiram. Muito bom. Ó o Gigão chegando aí também. E aí, galera. E bom, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueçam de deixar o seu likezão e, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais e tchau. E o que que é isso? Que é isso daqui? Já mandou ameaça pro cara. E o que que é isso?